Fala galerinha, beleza? Aqui está falando eu, Josué e hoje estamos aqui para jogar um jogo chamado Minecraft. É o meu primeiro vídeo, eu sei que vocês não me conhecem, meu nome é Josué e esse daqui é o meu primeiro vídeo. Eu também estou um pouquinho nervoso que é o meu primeiro vídeo, mas não precisa ficar nervoso. Também, eu sou em outubro é novo, é claro, e aposto que alguém que fala, é óbvio assim, né? Com certeza vai falar isso. Aí. Ó, para quem não entendeu essa minha série, que não é episódio. Esse daqui é o meu primeiro vídeo, então não é nem coisa de episódio assim. Ó, espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro vídeo. Espero mesmo, porque o vídeo que eu queria mandar estava sempre grande demais. Aproveita, eu já vou plantar essa obra bem pertinho da minha casa. Quando estiver a noite, eu já vou lá e quebro daí quando ela crescer, né? E o nome do meu canal vai estar Josué Tuber. Se você não saber, esquecer, né? No YouTube você pode ir lá falar. Josué Tuber. Mas se você já gosta de... Se você também não sabe escrever, né? Vou saber porque eu vou lá e que eu falei. Sabe aquele microfone que aparece lá no YouTube? Então, você vai por ali. Vamos lá se você for novinho. Antigamente eu fazia assim. Agora... Como eu só sei, né? Agora escrever, né? Tá aí. Não. Não. Oh, não. Tá quase Não, não tá Já sei Vou construir a montanha Em volta Vê cedinho Dá pra fazer porta? Nossa, faltou uma madeira Uma madeira Puxa Nossa, coloquei no lado errado Não se quer abrir a madeira, não Dá pra passar É que daí vai ficar bonito Daí, tá melhor Vou dormir O vídeo vai ter que ficar por aqui Galerinha, desculpa Mas o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa um like Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum Nenhum vídeo Ativa aquele sininho Na notificação Eu não sei se eu já falei isso E... Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu espero bastante E... Deus abençoe vocês E tchau 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 Tchau